bom então tem um site né querer remove fundo de imagem com apenas é um clique é o site remove bg eu vou deixar o link nos comentários e você vai acessar o site bom esse aqui é o site aí você clica aqui em faça upload escolha a imagem que deseja recortar o fundo né escolher na foto aqui pronto fundo da foto foi removida aí você pode baixar né a imagem clica em download e eu vou baixar ou você pode editar clicar em editar para trocar o plano do fundo aí tem vários tipos de plano de fundo também né que eu tenho cidade tem grama vou deixar o link aí nos comentários e aí e aí e aí e aí